A Terra é iminente que a Terra está próxima de sofrer uma grande catástrofe mundial. E por incrível que pareça, quem estiver no litoral será os primeiros a serem atingidos. Com o aumento dos terremotos, a chance de um desses grandes sismos gerar um tsunami é imensa. Os tsunamis, ao alcançarem a costa, provocam uma destruição assustadora, não dando quase nenhuma chance para quem estiver no litoral de sobreviver. Por outro lado, a ameaça que vem do céu também pode gerar uma grande destruição no planeta, tanto na Terra como nos oceanos. Caso atinja a Terra, a onda de choque será vassaladora. E se cair no oceano, também criará uma gigantesca onda que varrerá todo o litoral. Fazendo assim uma das maiores catástrofes já conhecidas pela raça humana.